Uma das mais triviais tarefas que você irá encontrar no momento que for criar sua apresentação é a tarefa de criação de um novo slide. Conforme nós vimos, uma das formas de criar um novo slide é clicando com o botão direito em cima de um slide, por exemplo, em cima do meu slide 5, e selecionando a opção novo slide, ou inclusive via o atalho CTRL M no seu teclado. Então, podemos criar um novo slide dessa forma, sem problema nenhum. Posso também, inclusive, criar um slide, por exemplo, no meio da minha apresentação. Entre o slide 2 e 3, eu poderia selecionar o slide 2 e mandar criar um novo slide, que eu estaria criando um slide não agora no final da minha apresentação, mas entre slides já existentes dentro da minha apresentação. Uma outra possibilidade que nós temos também de criação de slides é através do seu menu suspenso. Eu posso, vamos supor que eu queira criar um slide a partir do slide 5, posso vir no menu suspenso. Inclusive, além de criar um novo slide, eu posso selecionar qual é o layout que eu quero para esse novo slide. Por exemplo, eu quero gerar um slide com título e duas colunas, entre os 5 e 6, o meu slide é gerado automaticamente. Então, eu posso gerar os slides em qualquer ponto dentro da minha apresentação, posso já gerar esses slides incluindo já o layout para o qual eu quero que esse novo slide seja gerado, e posso fazer isso através do menu suspenso, com o botão direito do mouse, ou através desse menu presente na minha barra de ferramentas. Como nós também já havíamos visto, eu posso, além de criar um novo slide do zero, eu posso clicar com o botão direito e selecionar a opção duplicar slide para criar uma cópia do meu slide anterior. No meu caso aqui, quando eu fiz essa cópia em cima do slide 5, a imagem de fundo que nós adicionamos em outro vídeo, também é colocada junto dentro desse novo slide. Da mesma forma que nós podemos criar slides, nós podemos duplicar, nós também podemos remover alguns slides. Por exemplo, se eu não quiser o slide 4, posso selecioná-lo, clicar na tecla Delete, ou Del, no seu teclado, que o slide é removido. Ou até mesmo, eu posso selecionar, por exemplo, os slides 4, 5 e 6, e também clicar na tecla Delete, e todos eles são removidos automaticamente. Vamos remover também o 5, mostrando que eu posso remover um slide individual, ou posso remover diversos slides de uma só vez. Outro recurso que às vezes se torna interessante para a gestão dos seus slides, é você alterar, talvez, a ordem dos seus slides. Por exemplo, esse aqui que é o slide, vou colocar só um título para ele. Slide de demonstração, só para identificarmos. Talvez esse slide, o mais interessante para você, não seja que ele fique, por exemplo, nessa posição. Talvez se fosse interessante, ficar como um segundo slide. Eu posso clicar, segurar e arrastar esse meu slide. Repare que eu vou movendo o cursor, o mouse, e basicamente eu vou poder colocar, através dessas linhas guia, a posição exatamente onde eu quero que seja inserido. Ou seja, quero ser inserido entre o slide 1 e 2. Na hora que eu soltar, o slide foi automaticamente para a outra posição dentro da minha apresentação. Além de poder arrastar e soltar, eu posso também, por exemplo, selecionar com o botão direito do mouse para abrir o menu suspenso. E eu tenho a opção de, por exemplo, mover o slide para o início ou mover o slide para o final. Posso clicar em mover o slide para o início, ou se eu quiser, mover o slide para o fim.